A portaria com os novos procedimentos para inscrição de alunos nas escolas e cimeis na capital amplia a porcentagem das vagas destinadas às famílias atendidas por programas sociais e outros grupos prioritários. Nós avaliamos que no último ano nós tivemos um quantitativo expressivo de vagas, especialmente na educação infantil, para alunos de 6 meses até 3 anos e 11 meses, de vagas ociosas, onde nós tínhamos um percentual do total de vagas destinados a mães trabalhadoras e também aquelas famílias que recebem Bolsa Família. Por não conseguir comprovar esse requisito de prioridade, essas vagas ficavam à disposição, mas acabavam não sendo ocupadas. Diante disso, nós fizemos um novo planejamento. O documento estabelece que 50% das vagas para a faixa etária de 6 meses a 5 anos e 11 meses na educação infantil sejam destinadas para famílias atendidas por programas sociais e para filhos de mães trabalhadoras que atuam como seletistas, servidoras públicas, microempreendedoras individuais e autônomas que contribuem com o regime geral da Previdência Social. Os outros 50% das vagas serão destinados para o público em geral. Antes dessa normativa, essas vagas eram distribuídas da seguinte forma. 30% para famílias atendidas por algum programa social. 30% também para mães trabalhadoras. A principal mudança realmente são esses percentuais, mas isso não vai afetar o direito tanto da mãe trabalhadora quanto dessas famílias que recebem Bolsa Família, pelo contrário. Nós trouxemos inclusive uma nova facilidade para as mães, porque na regra antiga poderia comprovar a condição de mães trabalhadoras, aquelas que tinham carteira assinada, ou microempreendedoras. Nós incluímos também a figura da mãe trabalhadora autônoma, aquela que presta serviço como diarista, entre outras atividades, que não tem o registro formal, mas estão vinculadas, que possuem cadastro junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, junto ao INSS. Eu penso que essas mudanças são muito positivas, pois irá proporcionar às mães que trabalham a possibilidade de conseguir uma vaga para os seus filhos na educação infantil. Assim como no ano passado, as matrículas nas escolas e semês serão feitas apenas com o número do CPF das crianças e dos estudantes. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação orienta que os pais e responsáveis procurem as agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para emitir o CPF de quem ainda não tem o documento. A partir do dia 14 de dezembro, 14 de dezembro, as famílias poderão fazer um cadastro antecipado. Dentro desse cadastro antecipado, a família vai ter o tempo, não vai ter aquele problema de indisposição dos sistemas, ela pode acessar esse sistema e já fazer esse cadastro e a partir do dia 4 de janeiro realizar a pré-matrícula sem mais problemas.